Boa tarde, gente. Hoje é mais um dia de muita alegria para nós. Nós estamos aqui com a Stephanie, um colega de longa data, né? A gente já se conhece há muito tempo, né, João? Ela conhecia agora. E eles estão aqui hoje para fazer a assinatura de contrato conosco para realizar o sonho da casa própria. E eles vão falar para a gente como que é, como que foi atendido, como que é esse sonho deles, né? A gente foi atendido com alta excelência, é um sonho, assim, há pouco tempo, mas é uma aquisição da casa própria, é uma coisa que a gente prezou muito. E conseguir isso com a Construtora União foi magnífica para a gente. Parabéns, João. Parabéns, esperto. Espero que vocês possam realizar esse sonho junto com a gente. Construtora União, o sexto sonho nós realizamos. Um, o sexto sonho nós realizamos.